Em um mundo dominado pela indiferença, amar o próximo não é fácil. Vaidade, desejo e riqueza são distrações. Eles nos seduzem em um círculo de egoísmo, fazendo com que nos esqueçamos dos necessitados. Nosso mundo fragmentado está se infiltrando em nossas igrejas. Ele deixa as pessoas quebrantadas, divide o propósito e reduz boas ações a ações vazias. Em nosso mundo de dor, como nossa igreja pode ministrar aos necessitados? Quem vai indicar o caminho? No dia 21 de março de 2015, o Dia Mundial dos Jovens, Mais de 8 milhões de jovens adventistas de 151 países atenderam as necessidades das pessoas em suas comunidades, dedicaram tempo ao senteto e cantaram em asilos. Milhares de jovens em todo o mundo usaram o Twitter como um lugar para compartilhar suas atividades do Dia Mundial dos Jovens, usando a hashtag Global Youth Day. Essa hashtag foi usada em quase 20 mil tweets e ganhou mais de 36 milhões de retweets e compartilhamentos. Para esses dedicados servos de Jesus, servir não é apenas cumprir boas ações de uma lista. Significa ser as mãos e os pés de Jesus. É envolvimento total, é ser um exército para Cristo, compartilhando o amor. Tem a ver com o discipulado, com o sair da zona de conforto, com o fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. É o Evangelho Eterno em sua forma mais pura. O poder está nas mãos da nossa igreja. Dia Mundial do Jovem Adventista 19 de março de 2016 209 309 229 83 76 76 68 76 86 81 800